Google Captcha, te apresento aqui a plataforma de renda extra mais nova do momento, ela tá fresquinha, faz poucos dias que eu descobri ela, poucas pessoas estão tendo acesso e conhecem, então se você já tem interesse em adquirir ela ou olhar o site, ver como funciona, mais detalhes, eu deixo pra você aqui abaixo na descrição o link por onde eu adquiri a plataforma e eu estou abismada de como ela funciona e eu vou te explicar aqui. Gente, o Google Captcha nada mais é do que uma plataforma que tem aí uma parceria com grandes empresas do mercado que precisam que você faça essas confirmações dos Captchas em seus sites, até mesmo pra validar a segurança, está tudo ok, está funcionando bem e o que é o Captcha caso você ainda não se recorde, tá? Ainda não está entendendo o que que é. Sabe quando você entra num site de uma empresa grande e ele pede pra você confirmar a imagem que você está vendo logo abaixo? Se é semáforo, selecione a quantidade de semáforos abaixo, selecione a quantidade de faixa de pedestres abaixo, você valida e vai dizer não sou um robô. É isso que você estará fazendo no Google Captcha. Então você, a cada tantos montantes, você vai receber um valor específico na plataforma e os primeiros 20 Captchas que você validar ali e fazer as tarefas, você já vai recuperar o seu valor investido que é R$ 97 nessa plataforma. Pensa que legal. Então você tem essa garantia nos primeiros 20 Captchas que você validar. E depois disso, você vai perceber que vai liberando mais Captchas e você vai validando, vai confirmando e vai recebendo o seu montante. Nas primeiras semanas que eu comecei, na primeira semana específica, eu fiz R$ 500 apenas validando e confirmando esses montantes de Captchas. Então vale muito a pena, eu estou gostando demais. Então corra, aproveite. Como eu disse, é uma novidade no mercado. Eu não sei até quando vai estar esse vídeo no ar. Então por isso que eu já te informo o site correto por onde eu adquiri a minha plataforma. Então garanto a sua o quanto antes que está aqui abaixo também. Certo? Eu espero ter te ajudado com mais detalhes e informações. Qualquer dúvida, deixe mensagem aqui abaixo que eu te respondo. Até mais!